Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão É diferente, é estranho, é estranho Olha meu parceiro Diego Jacarona Em nome de Demos Provisões Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu piseiro é tão bacana Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu piseiro é tão bacana Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão É diferente, é estranho, é estranho Olha meu parceiro Diego Jacarona Isso é, pode balançar Tudo bem? Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu piseiro é tão bacana Olha que eu chego no piseiro, elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? E teu piseiro é tão bacana Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra cantar no paredão Tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão É diferente, é estranho, é estranho E cê pode balançar A pegada mais segura pra você Pode balançar Sexta-feira é meio-dia Eu atiçando os parceiros Botando foto no grupo Com a cerveja no gelo O paredão tá preparado Engatado é boque Só tem uma dúvida Tá cedo ou já pode? Virar um litro Até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Paredão ligado e nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Virar um litro Até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Paredão ligado e nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? É diferente, é estranho, é estranho Cê esquema pode balançar A pegada mais segura pra você Põe meu parceiro É o jeito franco Sexta-feira é meio-dia Eu atiçando os parceiros Botando foto no grupo Com a cerveja no gelo O paredão tá preparado Engatado é boque Só tem uma dúvida Tá cedo ou já pode? Virar um litro Até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Paredão ligado e nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Virar um litro Até ficar bebo Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? Paredão ligado e nós rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo? Já pode ou tá cedo? É diferente, é estranho, é estranho Em nome de Neves Produções, que cê pode balançar, meu padrão Eita, papai! Em nome de Mila Kids, tá com a gente também Pode ir, eu já sei, que na madrugada você volta Eu já me acostumei, não aguento mais fechando a conta A saudade vai te achar numa mesa de bar Bebendo pra te esquecer, quando a música tocar Aí cê vai correr, pra cama que te dá prazer É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar É só você beber Pra vir me procurar É só encher a cara na balada Pra vir me procurar E cê pode balançar Em nome de Neves Produções Mila Kids Mila Kids E assim, ó Ali, Carlinhos das Teclas Pode ir, eu já sei que na madrugada você volta Eu já me acostumei, não aguento mais deixando a porta A saudade vai te achar, não há mais uma de bar Bebendo pra te esquecer, quando a música tocar Aí cê vai correr, na cama que te dá prazer É só você beber, pra vir me procurar É só encher a cara, vá lá, pra vir me procurar É só você beber, beber, pra vir me procurar É só encher a cara, vá lá, pra vir me procurar Em nome de Mila Kids, tá com a gente também Dê um vice-produções, é meu patrão forte Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria prometido pra você A marca de som da aliança no meu dedo mostra Ela me deixou e me deixou Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na cama ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo não pode acabar agora Eu uso e recomendo o Gabriel e o Cardoso Se eu dissesse que está tudo bem Eu estaria prometido pra você A marca de som da aliança no meu dedo mostra Ela me deixou e me deixou Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na cama ainda tem ela usando aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Na minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundo não pode acabar agora Em nome de Gabriel e Cardoso Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você Diz o destino Tô vendo no seu rosto quem não tá feliz Cê pode até negar, mas sabe que sou eu O sorriso não é o de antes Da foto até mudou o semâmetro Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir Mas não cair a pista e só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim Tá colocando outro no lugar que só dá eu Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você Diz o destino Cê pode balançar Em nome de Neus Produções Ciana Variedades Tô vendo no seu rosto quem não tá feliz Cê pode até negar, mas sabe que sou eu O sorriso não é o de antes Da foto até mudou o semâmetro Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir Mas não cair a pista e só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz sem mim Tá colocando outro no lugar que só dá eu Tá faltando eu aí Outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar o livro Mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você Diz o destino Você pode balançar Em nome de Neus Produções Ciana Variedades Carlin Teclas E você pode balançar Em nome de Neus Produções Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá MB Fardamentos Em nome de Neus Produções E cê pode balançar Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá MB Fardamentos Em nome de Neus Produções E cê pode balançar Eita papai Falando de amor Sucesso MB Fardamentos Tem uma semana que eu tô livre de você Ye 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 De olhar as real histórias Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua boca De dormir De outra vez Senão recairei Trinta e sentimento Tem uma semana que eu tô livre de você Ye 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 E de olhar as real histórias Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade De te ver De beijar a sua boca De me De te ver 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 E é bom Esse ó Vou ser sincera com você Acho que pra mim já tem faz um tempo que não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros parados virou labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros parados virou labirinto Iê, 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 iê Vou ser sincera com você Acho que pra mim já tem faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Poucos metros parados virou labirinto E aí, iê, 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 iê Caindo uma disputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dó que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até deu a razão Não consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Tirou minha concentração Até deu a razão Não consigo tomar Mas o final da disputa Eu pensando nela E a cabeça em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí Não pude ganhar Caindo uma disputa não dói Dói é sofrer por morena Por causa dessa dó que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você E esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão, não consigo tomar E esse amor diferenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alazão, não consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela E acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o bui saiu Eu caí e não pude ganhar Caí no antes, puta não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa noite me destrói Eu não bati essa senha Caí no antes, puta não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa noite me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Céssica M pode balançar Pode balançar Pode, pode balançar Carro em teclas Em nome de Neves Produções Meu genio do frango O que os olhos veem O coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente O que você não vê O que as outras vêm em mim Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é pelas quengas Eu não quero que você se senta Eu não quero que você se senta E o meu amor é pelas quengas Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Assim a gente Eita, pressão! É diferente, é estranho, é estranho E você pode balançar Olha o jeito de frango O que os olhos veem, o coração não sente Eu tenho jeito de amar bem diferente O que você não vê, o que as outras veem Eu tô dizendo a verdade na sua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu espero que você entenda Que o meu amor é pelas quengas Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pelas quengas Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Assim a gente Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto, eu sinto Assim a gente Ô pressão! É diferente, é estranho, é estranho Cê pode balançar Carlin Pequens E assim a gente É outro Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É, olha eu aqui, a vida de solteira que eu sempre fiz É, eu consegui, a liberdade de tudo e atrás saí Mas você deve ter jogado o ar em mim Eu não quero viver, eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Eu cö estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Fazer uma tela, tenho show, cê tava na cama Tem o DJ tonto, tua voz falando que eu amo Eu cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Fazer uma tela, tenho show, cê tava na cama Tem o DJ tonto, tua voz falando que eu amo Cê estou com S de saudade Chama papai! Em nome de Lanchonete, cana! Sucesso, pai! Eita, até que eu tentei Mas meus gostos, não pra esquecereis É saudade, você tinha razão Eita! Eu tô despocho a tudo Atravesso até o mundo Agarrado na turbina De um avião pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Ajuda aí Volta pra mim Lanchonete, cana! E cê pode dar lançar Ao vivo Em nome de Nelvis Produções E assim ó Tenta, até que eu tentei Mas meus gostos, não pra esquecereis É saudade, você tinha razão Eita, pai Eu tô de estourar tudo Atravesso até o mundo Agarrado na turbina De um avião pra tirar você da cabeça Porque eu já desisti do coração Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí Volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, pai E você pode balançar Em nome de Deus Produções Empório Perfumaria Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o tanto que jurei Agora que te superei Aí me liga, me pergunta onde eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber onde é que eu tô Quer saber onde eu vou Ainda tô aqui Tô na saudade que você tá bebendo Tô na saudade que você tá bebendo São feridas que não cicatrizam Ainda tô aqui Tô nessa foto que você tá ouvindo E você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Isso é bom e balançar Em nome de Deus Produções Empório Perfumaria Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o tanto que jurei Agora que te superei Aí me liga, me pergunta onde eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber onde é que eu tô Quer saber onde eu vou Ainda tô aqui Tô na saudade que você tá bebendo Tô na saudade que você tá bebendo São feridas que não cicatrizam Ainda tô aqui Tô na saudade que você tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Isso é bom e balançar Em nome de Deus Produções Empório Perfumaria E você pode balançar Em nome de Deus Produções Mila Kids É diferente, é estranho, é estranho Na rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência Na rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência É diferente, é estranho, é estranho Você pode balançar Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou no percurso e saída Na vida não tem um botão de retorno E você comprou a passagem E você comprou a passagem apenas de ida Ah, na rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência Na rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência Sei que um dia você vai Se arrepender do que fez comigo E vai querer voltar Nossas vidas ao início E quando uma lágrima cai no rosto Vai ver que entrou no percurso e saída Na vida não tem um botão de retorno E você comprou a passagem apenas de ida Ah, na rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Acaba em decadência Acaba em decadência Na rua solidão No bairro da carência Quem brinca de amor Quem brinca de amor Acaba em decadência Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Mila Kids Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Entração Pode deixar Vem no piseiro No pen Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Graças Agora é diferente você não quer mais Nada do que eu digo vai te fazer voltar atrás Diz assim ó, o errado seu Deus sou eu, o culpado, esse é menino E como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus E quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo E quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só Eu disse quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo E quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Em nome de Eugênio do Frango Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zezinho, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me deslombrei, tu sabe como é Morena dos cabelos cacheados Olha o Zezinho, pele da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora a emoção com visão pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer E ela me aceita mesmo sendo quebrada E mora a emoção com visão pra beira-mar Exemplo de mulher que é independente Sabe muito bem o que quer Eugênio do Frango A forma de se abre Eugênio do Frango Um chamado de Mare Acres Exemplar O Em Em Eu já chorei demais Eu já corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade e o sol vem O que faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém Vem A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Tu vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Tu vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Eu já chorei demais Eu já corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois a tempestade e o sol vem O que faz pensar que depois de você Não ia vir ninguém Não ia vir ninguém A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Tu vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que minha boca põe a língua A cada roupa que minha mão vou batirar Tu vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Crédio móvel, estrangeirinha Agora de carro E cê pode balançar Renovos de Deus prosões Carlinho Teclas Eu não vou ser o último e nem fui o primeiro A cair no seu joguinho de sedução Conheço sua cama, já era tá sem jeito Lá vai mais um otário pra sua coleção O meu forte é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Começa a sorrir e chorar no final A vontade de beijar vai acabar Bebindo o coração que te ama Vai acabar sofrendo Ficar com você É perdi pra chorar É perdi pra sofrer A vontade de beijar vai acabar Bebindo o coração que te ama Vai acabar sofrendo Ficar com você É perdi pra chorar É perdi pra sofrer Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro A cair no seu joguinho de sedução Conheço sua cama, já era tá sem jeito Lá vai mais um otário pra sua coleção O meu forte é fazer amor Depois que a gente chorou, eu disse que acabou É sempre igual, começa sorrindo e chorando no final A vontade de beijar vai acabar Bebendo o coração que te ama vai acabar sofrendo Ficar com você, é perdi pra chorar É perdi pra sofrer, a vontade de beijar vai acabar Bebendo o coração que te ama vai acabar Sofrer, ficar com você É perdi pra chorar, é perdi pra sofrer A galera da PF Petra, via Se é esquerda, pode balançar Em nome de Nasus Fotografia Eita menino O vaqueiro só presta com as raparigas Por toda a vida E um para lá vai passar Pra ficar em casa fazer o jantar E a outra ele levar O seu carro em casa quando o bebo ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga, não só existe paz E ela não é santa e tu também não é É a gíria rouba estilo da mulher Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Não é estressada como você É perdi pra sofrer Nasus Fotografia Tá com a gente também Essa pança Em nome de Neuvis Produções E Zalema Divocações Eita Em nome de Epório Perfumaria E você pode balançar E assim, ó Quer saber como foi Toda a minha história Passado de glória Estrela bem-vinda Quer saber como foi Olhe na estante Fui da boca e nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo Eu que tinha um coração de aço E perdi logo no laço De um coração vagabundo Oh, 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 oh Glória, estrela linda Quer saber como foi? Olhe na estante Meu estroféu brilhante Reflete a vida Fui o medo no olhar de alguém Mas sua inspiração também Aqui eu fui um bom vaqueiro Fui uma história linda, mal contada Campeão de vaquejada Mas eu sei sempre o primeiro Eu no amor que nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo Eu que tinha um coração de laço Me perdi logo no laço De um coração vagabundo Oh, 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 oh E você pode balançar Em nome de duas produções Gabriel Cardoso Ei, vou deixar como está Se é mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas se não lembrares mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor que há aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cor É difícil para nós Também é muito injusto Cobrarmos Só lembra-se Sempre vem Nos emocionando As coisas que eu dizia E hoje com o remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores E pode, não se pode, não se pode Bora recordar Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Mas o possível ver não foi tão bom Você jurou demais Do meu amor O homem que eu encontrei E me fez feliz E me abriu todas as portas O amor Fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou, foi tão bom amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom amor Conquistou, foi tão bom Conquistou, foi tão bom